A tragédia ocorrida na Boate Kiss alterou a programação de formaturas da Universidade Federal de Santa Maria. O curso de zootecnia cancelou a solenidade no Avenida Tênis Clube em respeito às famílias atingidas pela tragédia. Em vez disso, a entrega dos diplomas da 48ª turma foi realizada em cerimônia de gabinete na última sexta-feira, dia 1º de fevereiro, no Amfiteatro do Centro de Ciências Rurais, professor Flávio Miguel Schneider. Já o curso de farmácia decidiu transferir a colação de grau e o baile da turma de formandos, que estavam marcados para o último final de semana no Clube Recreativo Dores. Com a alteração, os eventos foram transferidos para os dias 15 e 16 de março no mesmo local. Em decorrência de toda essa tragédia que aconteceu, não há clima e nem ambiente para essa comemoração, que é uma conquista nossa, mas que não é momento para isso. Então, nós conversamos com a turma e nós nos reunimos na comissão da formatura. Conversamos também com todos os responsáveis que faziam parte da formatura, com o local do evento, com a empresa. E todos foram a favor a esse adiamento. Todos acharam que era a melhor atitude a gente tomar. E agora a gente está bastante aliviados, porque realmente não havia como fazer essa comemoração em meio a essa tragédia toda. Outras três formaturas estão previstas para o mês de fevereiro. Dos cursos de Artes Cênicas, dia 9, Fonoaudiologia, dia 15 e Matemática, dia 23. As coordenações dos cursos e as comissões de formatura estudam a possibilidade de alterar as datas. Outras três formaturas estão previstas.